O programa a seguir é livre para todos os públicos. A partir de agora, pela TV Zoom, está chegando mais uma edição inédita do programa Entrevistas, que nós procuramos sempre trazer uma atração diferenciada para esse princípio de semana, segunda-feira. E lembrando que você pode assistir o Entrevistas e as demais edições do programa pelo aplicativo da TV Zoom, que você pode abaixar no seu Android ou no seu iOS. Hoje eu estou trazendo o professor Hamilton Werneck, que já é da casa há muito, muito tempo, nesses seis anos do Entrevistas, para poder falar de um tema que é de interesse do friburguense, de interesse do brasileiro. É a questão dessa crise econômica que abarca o Brasil. Professor Hamilton Werneck. Primeiramente, agradecer com o mando figurino. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Os especialistas, os economistas, dizem que a crise econômica brasileira vai começar a se findar no decorrer de 2016. Você concorda com essa observação dos especialistas ou essa crise ainda vai ser uma tempestade que vai durar bastante tempo? Eu creio que depende. Depende de toda uma conjuntura internacional. O Brasil tem problemas específicos, mas a conjuntura internacional atua também sobre o Brasil. E a principal questão está ligada às commodities, a começar pelo petróleo. A questão do petróleo é altamente complexa, afeta o mundo inteiro e afeta o Brasil. Num ponto é bom e num ponto é ruim. O que é que está acontecendo então? Nós temos uma crise bélica no Oriente Médio. E o Estado Islâmico conseguiu controlar alguns postos de petróleo e vendem petróleo. Diante disso, para tirar o suporte econômico do Estado Islâmico, o petróleo cai de preço. Mas este não é o único elemento que faz o petróleo cair de preço. Há um outro. Os americanos, observando que tem muitas rochas, onde eles encontram um xisto betuminoso, eles começaram a perfurar essas rochas e a obter óleo a partir delas. Só que essa prospecção é muito cara. Ela exige pelo menos que o petróleo tenha 100 dólares o barril. No momento em que o petróleo cai de 100 dólares, torna-se muito pesado, economicamente muito pesado, para os Estados Unidos e para o Canadá, duas potências, explorar o xisto betuminoso. Então, nesse contexto, o petróleo caiu de preço. De um lado, ele prejudica os Estados Unidos. De outro lado, ele faz com que o Estado Islâmico não tenha dinheiro suficiente para levar adiante a sua própria guerra. Agora, aonde entra a Europa nessa questão? Ela que está aos frangalhos e anda por cima a Europa que está tendo que suportar a chegada dos sírios no seu continente. Antes da chegada dos sírios e continuando o petróleo, vamos analisar o que aconteceu com a Rússia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo, que tinha anexado a Crimeia, estava querendo anexar a região de Donetsk, na Ucrânia, e aumentar o preço do gás para a Europa. No momento em que o petróleo caiu de preço, a Rússia se viu tão atrapalhada economicamente que ela assinou acordos de venda de gás dentro de uma semana. Esfriou o problema da Ucrânia e está tentando arrumar a sua vida porque ela precisa de um petróleo a 100 dólares no barril. Quais os outros prejudicados? A China, uma economia crescente que compete diretamente com os Estados Unidos, que compra de vários países, inclusive muito do Brasil, e com isso o Brasil passa a vender menos porque a China está com problemas relativos a petróleo. Ela também tem petróleo, mas ela está vendendo petróleo e ela está com petróleo barato. Se você passar para Angola, é outra encrenca, porque Angola é produtora de petróleo, sobretudo na região de Cabinda, compra do Brasil, fecha negócios importantes com o Brasil, com a China e vários outros países, e para pagar isso com o preço do petróleo, ela já não consegue mais. Também nos afeta. Venezuela. A Venezuela... Essa, coitada, depende unicamente dos outros petróleos. Só esqueceram de avisar que ela faliu. Por quê? O regime, para manter o seu modelo econômico, precisa de um petróleo a 100 dólares no barril. Ele, estando na faixa dos 40, ou um pouco abaixo dos 40, ele quebra esta economia. Ora, tudo isso... Quebra ou a economia venezuelana já está quebrada? Já está quebrada. Como você mesmo falou, esqueceram de avisar que eles faliram. Está quebrada e depende unicamente do preço do petróleo. Se o preço do petróleo cai, então você não tem como salvar uma economia dessas, cujo seu erguimento vai ser muito difícil, independente desse preço de petróleo. Quanto ao Brasil, o petróleo caindo de preço atrapalha o Brasil para fazer investimentos no pré-sal, que são investimentos muito caros. facilita o Brasil que compra gasolina a ter que fazer aumentos, aliás, podendo fazer aumentos, que nos atrapalham, mas ainda são mais baixos do que deveriam ser. E, evidente, todo este contexto de petróleo, de preço de petróleo, afeta as ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Ou seja, as ações da Petrobras que estão capengas mediante todo esse esquema do petrolão que há. Agora, perante a economia brasileira, a crise econômica, ela tende a se superar, independentemente da crise do petróleo no exterior, o Brasil está realmente tão atrelado a essa commodity quanto China, Estados Unidos, Rússia. e por aí vai. Há um atrelamento. Mas o Brasil, como é muito grande, e hoje uma das características de um país para ser potência, é preciso que ele tenha espaço territorial. Nós temos um espaço territorial enorme, nós temos água, nós temos crises localizadas de falta d'água, mas nós temos água em abundância, água potável. Terceiro, nós não dependemos de uma única commodity. se fosse um Brasil império, nós dependíamos, dependeríamos hoje, 75% ou 80% do café. Mas hoje nós temos possibilidade de trabalhar com carne, leite, derivados, couro, soja, açúcar, algodão, milho, petróleo, enfim, há uma série de commodities ferro. Só que essas commodities também caíram de preço no mercado internacional. E uma das questões é a diminuição da produção que havia na China. Cai um pouquinho, afeta todo mundo. Então, tudo isso é para ser levado em conta. Mas se você hoje no Brasil for uma região, como eu ando muito, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, mesmo Pará, onde há agronegócio, a impressão que se tem é que não há crise. Porque eles estão crescendo a 4,7%, enquanto o Brasil, no seu conjunto, decresce, previsão, para 2 e pouco. Então, a saída desta crise depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Esses fatores. Se as commodities subirem um pouquinho de preço, eles saem logo da crise. Se o petróleo também subir de preço, ele também ajuda a sair da crise. A crise econômica é marcadamente o resultado de uma crise política. Porque a crise econômica, por exemplo, ações numa bolsa de valores, ela representa o humor do mercado. Veja bem, alguma plataforma da Petrobras afundou? Não. Algum milímetro cúbico de petróleo do pré-sal acabou? Não. O que acontece? é que a empresa hoje é observada em dois níveis. Aquilo que é tangível, como esta mesa. Eu pego esta mesa, este computador, eu apanho, levo, coloco em cima da mesa. Uma câmera que está aqui nos gravando. Tudo isso é tangível. O que é intangível? é o nome zoom. Quanto vale uma câmera? Seguramente, esta câmera vale muito menos, essas três câmeras que estão aqui, valem muito menos do que a grife zoom. Se eu saio deste programa, vou para um outro canal e falo mal da TV zoom, eu causo um mal muito maior do que se eu quebrasse a câmera. É o que acontece com a Petrobras. O petrolão atinge a moral da empresa. O petrolão atinge aquilo que é valor intangível. Então vai direto no humor da bolsa. Não atingiu plataforma, navio, sonda, nada. Agora, no momento em que você atinge a empresa naquilo que é mais precioso, que é o seu valor intangível, aí começa um problema. Tem que parar aquela obra aqui, tem que parar a outra ali, até que as coisas se arrumem. Então, quanto mais cedo terminar esse julgamento do petrolão, melhor para a própria economia brasileira. Agora, você falou na questão da moral da empresa. A Petrobras, que até para o brasileiro, ele sempre foi, sempre foi a empresa orgulho do Brasil. A Petrobras anda meio, assim, no linguajar popular, anda meio queimada em vários mercados, principalmente os mercados europeus e americanos, que vira e mexe vem algum processo. você acha que para a Petrobras poder recuperar a sua moral, o seu respeito e poder acalmar o humor do mercado, vai demorar mais ou menos quanto tempo? Uma década, pelo menos? Não, não, isso é muito, é muito para o mundo. Uma década hoje é quase século para alguns tempos atrás. Terminado o julgamento do Petrolão na primeira instância, devolvidos os valores que foram desviados da Petrobras, o humor muda. O que não pode ocorrer é um outro escândalo dentro do escândalo. Se isso ocorrer, a situação fica muito difícil. Não será 2016 que nós vamos atravessar a crise. mas as estruturas de produção estão aí. Vamos dizer, não houve uma depredação, uma situação diferente de um Oriente Médio em que há uma depredação pela guerra. Então aí provoca uma coisa terrível que você perguntava há pouco a respeito do êxodo do Oriente Médio, do Norte da África para a Europa. A Europa, que foi a grande colonizadora no século XIX de toda a África, está pagando preço até hoje. e com soluções... Uma confusão porque ela juntou tribos que se odiavam. Exato. É muito fácil entender a independência dos países africanos. Basta olhar para esta mesa. Vamos aproveitar este travessão aqui e imaginar que do lado de lá existe uma tribo e do lado de cá existe outra tribo. São nações diferentes com costumes diferentes, línguas diferentes, princípios éticos, morais diferentes. Como é que a Inglaterra fez a independência? Ela fatiou nesse sentido. Então ela juntou um com o outro inimigos mortais desde muitos séculos e então eles continuaram por séculos brigando. Resultado disso, a guerra chega a um ponto tal que eles começam a migrar para a casa de quem os orientou na colonização. e aí a Europa paga um preço assustador como se vê pelas reportagens. Entrevista está chegando ao final do primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e temos mais professora Milton Werneck para poder falar mais de crise econômica. Ou seja, sendo um pouco mais otimista a recuperação do país quem sabe ano que vem. Voltamos já já. A mais tradicional Casa de Perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo Número 30 Loja 1 no Centro Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar 24 horas por dia. No ícone vídeos você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Chegamos agora para o último bloco do Entrevistas. Comodities e a crise econômica brasileira. Quem paga muito com isso é a população mais precisamente a classe pobre. como o governo federal pode se retratar junto à classe pobre e à classe média perante a essa crise moral não sei nem se é uma crise moral mas uma crise institucional estabelecida no Brasil. Primeiro você tem que repor todos os fundamentos da macroeconomia. Estão tentando fazer isso. porque isso é decorrente de uma situação anterior de 3, 2 anos atrás. Quando tiraram o IPI da linha branca geladeiras máquinas de lavar roupa fogões e também dos carros então tiramos o IPI o Brasil tirou o IPI o que que isso determinou? Determinou que nos grandes centros produtores nas grandes fábricas o emprego permanecesse. foi estimulado um consumo para fazer permanecer o emprego. Se isso não tivesse sido feito o Brasil teria uma crise menor mas chegaria às eleições do ano passado com o governo instalado muito mais vulnerável e com dificuldade de se reeleger. Com esse processo esse método ou seja com a política econômica do ministro Guido Mantega estimulando o consumo houve a permanência do emprego e isso facilitou uma reeleição. No entanto na hora que você vai ajustar a macroeconomia quem é que paga? O município mais pobre na periferia dos grandes centros e nas fronteiras brasileiras porque é o IPI que compõe o fundo de participação dos estados o fundo de participação dos municípios o governo só vai conseguir ajudar o município pobre e consequentemente ajudar a pobreza de modo geral no momento em que ele conseguir repassar mais para os fundos o que ele não consegue em 2015 mas vai conseguir se tudo der certo na metade de 2016 para frente ou seja a partir de julho a partir de julho de 2016 outros problemas outros programas no entanto mesmo diminuídos permanecem que é o caso dos programas de residência de casa própria programas de Bolsa Família etc muita gente fala contra o Bolsa Família mas se você acabar aliás interessante o Bolsa Família o Bolsa Família é um programa dos governos desde 1994 para cá ou é um programa estabelecido pelo Banco Mundial o Bolsa Família está dentro de um conceito de seguridade alimentar da população no mundo tanto assim é que a partir agora de outubro novembro de 2015 o mundo vai ter a menor taxa de miseráveis que já teve na história 10% da população serão miseráveis era muito mais de bilhão agora serão 700 e poucos milhões o que acontece então nesta situação trata-se de um programa dentro da seguridade alimentar da ONU que o Banco Mundial orienta para que seja praticado ele é praticado hoje no mundo em 100 países não é um quadro brasileiro todo candidato responsável vamos citar pelo menos os três mais bem colocados na última eleição para a presidência a presidente Dilma aumentou em 10% o valor do Bolsa Família lá em março do ano passado a candidata Marina Silva prometeu aumentar a quantidade de participantes neste programa em 10% e o candidato Aécio Neves falava de mais controle e mais manutenção do programa porque todos eles sabem que ele é gerador de renda todos eles sabem que se você zerar um programa a quantidade ainda de pedintes que vão bater as portas da população brasileira que tem comida vai ser insustentável além do mais se você observar regiões brasileiras com mais carência se você corta um programa desses eles migram para o centro-sul como os africanos do norte da África migram para a Europa então é preciso notar que as coisas são bem complexas e muito imbricadas intrincadas relacionadas umas com as outras então você às vezes diz esse indivíduo é miserável ele tem que trabalhar espera um pouco se ele é tão miserável ele está tão sem força sem carboidrato sem vitamina sem proteína ele não tem ânimo para nada se ele é alimentado e ele melhora ele tem condição de trabalhar por isso que as pessoas gradativamente vão saindo agora o bom do programa brasileiro é a reciprocidade essa veio do governo Fernando Henrique o Brasil concede o auxílio mas exige vacina e escola deveria estar exigindo uma terceira coisa preparação de uma mão de obra facilitaria mais agora no momento em que o Brasil passou a exigir a reciprocidade o México que neste programa está à nossa frente dez anos passou também a exigir a reciprocidade e dos cem países do mundo que aplicam cinquenta e dois exigem a reciprocidade e ele vem transformando cada região de uma maneira a Turquia por exemplo tem um programa na mesma idade do Brasil ele é aplicado não em toda a Turquia ele é aplicado do centro para o leste onde está a maior pobreza e os conceitos religiosos mais ferrenhos e mais fundamentalistas por exemplo o que proíbe as meninas as mulheres de estudar este programa na Turquia elevou de trinta e cinco para setenta e cinco o número de meninas nas escolas isso representará em pouquíssimo tempo uma verdadeira revolução social então o programa tem essa vastidão agora é preciso estar de olho já que o Brasil tem muita migração interna nesse aspecto vacinação alimentação e onde incrementar mais a formação da mão de obra para que a pessoa possa ter perspectiva de sair do programa não é um programa para ficar no programa eternamente mas é um programa para entrar nele e sair dele se ele não tiver esse mecanismo de saída ele é apenas um processo de esmola um processo de ajuda que é necessária o Brasil saiu do mapa da fome isso tem repercussões nos investimentos que são feitos aqui uma coisa é uma grande potência investir num país que está no mapa da fome outra coisa é investir num país que não está no mapa da fome eu estou aqui raciocinando o Brasil é talvez mais de 40 anos recebeu o título de subimperialista pelo grandíssimo jornalista uruguaio Eduardo Galeano como esse subimperialista visto pelos países periféricos porque o Brasil é um país de dimensões continentais ele pode ser uma espécie de representação americana na América do Sul bom de fato nada se faz na América do Sul sem o Brasil um pouco mais da metade da economia é Brasil a mesma coisa se diga da população sem se falar sem se falar em todo continente que ele representa é um país quer dizer que graças a colonização portuguesa se você pegar o mapa do Brasil e virar no sentido horário 90 graus você vê que o Brasil é um país que abraça a América do Sul precisa ter uma ideia o município de Santo André representa a economia do Uruguai é só Santo André só Santo André se você tomar tirar a região metropolitana de São Paulo e colocar as cidades do interior é uma economia maior que a economia argentina se você puser um compasso na cidade de Campinas e fizer um círculo na proporção do mapa de 60 quilômetros você tem uma economia do tamanho do Chile então nada se processa agora há coisas que o Brasil faz na África nas Antilhas e na América Latina de modo geral que são de interesse continental que os americanos não podem fazer os americanos não tinham condição de fazer o Porto Marial o Brasil fez muita gente diz está fazendo Porto para Cuba aquilo não é Porto para Cuba é Porto para Estados Unidos Brasil China e tudo mais como a China não está abrindo um canal dentro da Nicarágua com 360 quilômetros para beneficiar a Nicarágua não é para beneficiar a própria China o Brasil está construindo um porto no Uruguai então uma vez perguntei um uruguaio escuta e o porto que o Brasil está fazendo para vocês ele ficou furioso disse que não que se fosse um porto para o Uruguai estaria perto de Montevideo esse porto está perto do Chuí quer dizer é um porto para o Brasil Dom João VI quando entregou isso aqui ao filho Dom Pedro I deixou uma carta que os livros de história retratam um pedacinho que esta terra fique antes para ti do que para qualquer um outro destes aventureiros e para mas o texto continua basta ir ao Itamaraty e procurar porém não se intrometa nas colônias portuguesas da África porque Dom João VI sabia que entre Brasil e Angola Brasil e Guiné o espaço é menor do que da Europa até lá então o que ocorre é que Galeano mesmo ao final da vida numa entrevista dada creio que 3, 4 meses atrás é a TV Cultura uma coisa dessas ou a NBR ele diz bom eu hoje não diria a mesma coisa que eu falei exatamente sobre o subvenção da América Latina é sobre o subvenção aberta ele mudaria um pouco mas que o Brasil exerce este papel não há dúvida que exerce e o Eduardo Galeano é muito sutil em apresentar estas questões por mais que ele sempre tenha dito inclusive no livro Espelhos ele sempre se refere ao Brasil de maneira muito respeitosa e muito amigável agora por fim não está no script mas eu não podia deixar de falar economia começa em casa consertar a economia brasileira a gente tem que começar a consertar em casa e eu queria dizer como seu pai que eu comecei a consertar a economia em casa você nasceu no dia 12 de outubro vai fazer agora aniversário eu já fiz porque o programa está passando agora dia 9 dia 9 pois é veja bem lá em casa você nasceu no dia das crianças portanto economia uma festa só um presente só você nunca me deu dois você nunca me deu dois presentes nunca recebeu dois presentes no dia do aniversário o único aniversário que eu ganhei dois presentes foi no meu aniversário de 11 anos que eu ganhei um relógio e uma outra coisa pois é isso é economia comece a economia em casa em casa muito obrigado pela sua participação agora eu vou economizar o tempo entrevista está chegando ao final a professora Milton Werner que veio aqui já revelou aqui mais o que tinha que revelar até de mim e semana que vem nos vemos numa próxima atração continue agora com a programação da TV Zoom um grande abraço muito obrigado pela audiência e até lá e até lá